Ah, e tem o teste do sensor também, que é de ignição desligada, desiste o corte, bota no terminal 5 e 9, que é o positivo e negativo dele, né, que é os dois de baixo ali, olhando por cima, e vai dar uma resistência de 960 a 560 a 1400 watts, watts tá errado, deve ser ohms, né. Vamos pensar que é ohms. Testei aqui, oh, botei os dois fios ali igual, mostrei, testei nas pontas aqui, oh, deu 1.490 ohms, tá, tá passando um pouco da referência, tá passando um pouco, pode ser que esse sensor, ah, é novo, é novo, mas não seja bom, pode, pode ser que a leitura do sensor é errada, pode, deixa eu tentar pegar a marca dele aqui, não sei se ele é um magnético amarelo, agora estou na dúvida se ele é um magnético amarelo, ou se ele é um DS, ou de chicote tem que ser mudado aqui também, é esse aqui, oh, olha aqui, oh, os caras pegam pra testar, faz isso aqui, rasga o chicote, quebra o conector, fica bambu, aí fica dando erro na central, uma central digital, uma central digital, não vai dar certo, né, então deixa eu tentar, é, é, filmar o sensor pra ver se ele é, pelo menos um magnético amarelo, ou se é um DS, louco. não estava focando de jeito nenhum, e é um adesivo, pelo jeito, oh, deixa eu tirar, quer um selo, sei lá, bem, tinha um adesivo, isso não é amarelo, então, viu, isso nem é, nem Deus sabe o que é esse aqui, tem que tirar e ver, então, oh, não sei se deu pra ver aí, eu botei a câmera por baixo, pra filmar o sensor, e posando borboleta, e não é Bosch, não é magnético amarelo, então não são as duas marcas mais confiáveis que estão usando esse carro, tá, em geral o magnético amarelo é da central, vai ser legal, se a central for Bosch, Bosch, em alguns casos VDO, sim, mas, no caso aqui, é um paralelo loucão aqui, então, é, a resistência dele tá dando 1480 ohms, né, e seria 1440 a 960, então tá passando já, então a resistência tá alta, às vezes, mede, manda pra central, é, que a borboleta tá aberta, e não tá, porque a resistência tá muito alta, ou manda que não tá, e tá, então, a central não tem muito parâmetro, acaba ficando louca, é, é um dos fatores, é, ah, só assim, ah, mas ele tá lendo normal, no motivo, ele tá indo, tá indo na escala, tá, tá indo na escala, tá normal, o que acontece muito nesses VW, por exemplo, é, Volks, Volks Audi, Golf, A3, e os motos é turco, que é o que eu mais mexo, é, por exemplo, é, não tem o sensor Bosch, que as centrales são Bosch, desses carros que eu falei, e o sensor tem que ser tudo Bosch, que nunca funciona igual, aí não é, só tem MTE Thompson, aí você coloca, a leitura não fica boa, fica fora da faixa, o carro nunca zera, e aí você fica louco aí achando que o carro não presta, mas não é, o sensor, a marca do sensor, o fabricante do sensor fez o sensor, pegou o sensor lá, original da Bosch, botou na bancada, ah, esse sensor trabalha assim, 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 é o posicionamento, vou copiar, vou copiar, só que os componentes que ele usam, não consegue atingir a faixa e o fabricante pediu, tipo aqui, ah, mas tem um milivolt a mais, não tem nada a ver, não pode botar que funciona, e talvez lá na bancada do cara, quando ele faz o teste lá na máquina, funcione bem, mas no carro, um carro específico não funciona bem, então, essa é a questão aqui, por exemplo, o potencial está me dando uma resistência maior do que eu precisava, então, ele acha que está vindo uma tensão X, mas na verdade está vindo uma tensão X mais 1, e ele está me enganando, está me enganando a minha central, e aí a central dá uma rotina de bico, de pulso de bico, de avanço, para uma abertura X de ar, só que a abertura X de ar é X mais Y, então está entrando mais ar que combustível, o carro fica pobre e não rende, aí você fala, ah, dá ponto que resolve, dá ponto que resolve, dá, aí ele dá ponto e dá mais bico, aí você vai abrir a borboleta mais ar e vai dar certinho, mas às vezes o carro grila, e aí o carro zera por isso, porque zerou, você acabou corrigindo um erro que a central não conseguiu corrigir, mas só que você está corrigindo um erro de um sensor que está defeituoso. Beleza, regulei a minha borboleta, a abertura, ela está bem aberta, em cima de um sensor defeituoso, não sei se a regulagem vai ficar boa, vamos testar, depois quando a gente volta, a gente sabe quanto que estava na escala, a gente volta na escala, beleza. Passo 3, não, já foi esse sensor que está ruim, tem que arrumar essa tomada, já foi esse sensor que está tomada, também tem que arrumar, e o sensor já não é pela ordem, vamos testar esse aqui agora, que a tomada também está ruim, tem que corrigir, já tenho 3 tomadas para corrigir aí, uma tarefinha de casa. Sensor combinado, temperatura do ar e má, que é quem eu acho que está errado aqui. Igneção ligada, motor parado, ponta de prova no pino 5 da centralina, ver desenho, tem um desenho aí, o pino 5 vai ser o meu 3, virado para mim, com a casinha para cima aí, negativo, vou testar o 1 com o 3, aqui vem 5. E com a igneção ligada, eu vou testar no modo multímetro, no pino 39, 39 é o pino que vai no pino 2, isso, temperatura do ar, e eu vou testar a temperatura do ar. Aqui em Foz hoje, está uns, pelo frio, está uns 10 graus aqui, deve vir aí, no caso a tensão então, acima de 3 volts, e a resistência é acima de 2.300 ohms, vamos testar se vai dar isso mesmo. Ó, eu estou testando aqui, o cara está cortando a grana, que eu vou fazer uma zoada aqui, eu estou testando a resistência entre o pino 1 e 3, igual no outro eu testei, a resistência entre os pinos 5 e 9, estou testando entre o 1 e o 3 aqui, está dando 27 quilo ohms, então é assim, o sensor não está marcando a temperatura do ar de jeito nenhum, está bem fora da faixa, o sensor está ruim. Agora vamos testar a parte map dele também, tá? Ele está vindo 5 volts, está, beleza, mas com o pino 17 aí, marcha lenta, nessa casa de vácuo aí, eu vou deixar ele funcionando, eu vou botar, eu vou botar o modo voltímetro e testar o que está lendo aí, tá? Tira para testar, vai dar erro na central? Eu vou testar logo esse motor de passo aqui, eu sei que ele está bom, foi trocado, eu comprei um genérico do Mercado Livre, veio, ele estourou, aí eu comprei esse magnete amarelo do Mercado Livre também, e eu sei que ele está atuando, tá? Então eu vou testar ele aqui conforme o diagrama. Ó, eu testei aqui, em ambos deu 67, tá? Seria 65, ah, está um pouco fora, está um pouco fora. Sabe que esse amarelo é original? Ha, eu não sei papi, eu não sei. Eu sei que meus conectores aqui estão todos oxidados, e eu tenho que trocar as conectores todas, porque não vai ter jeito não. Essa elétrica aqui não está confiável. De fora, terceiros de dentro, 67, 67, ohms, tá? 65 seria o limite, então está um pouco fora do limite. Pode estar ruim esse bichinho? Pode. Pode ser falso, magnete amarelo? Pode. Eu não sei se eu fiz um vídeo questionando isso aí, mas pode ser. Aqui a sonda já está também descascada. É bom que esses caras que vão testar, eles descascam tudo. Ó, que beleza. Estraga o chicote, tudo. Então, você tem que comprar um chicote de sonda, um chicote de motor de passo, ou a torre de marcha lenta, um chicote de... TPS, sensor de posição de borboleta, um chicote de... 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 E uma MAP, que está ruim, que eu testei, está fora da resistência. Eu vou ver a questão da MAP dele ligado, eu vou testar ele com ele ligado, mas a gente já sabe que a resistência dele está totalmente fora da casinha. Então, ele está ruim. Então, tem que comprar uma MAP. É... Seria interessante comprar um sensor de posição de borboleta, magnete amarelo, e os chicotes, para melhorar isso aí, tá? E pode ser que a lenta vai matar. Eu já mexi ali, vocês viram que eu mexi. Agora, como eu já testei o que eu queria testar, eu quero testar só a MAP agora, e a sonda. Como eu vou testar, eu vou isolar isso aqui, previamente, para eu poder fazer o teste, porque encostando assim não dá. E vou... Ah, tá, esse chicote que eu tenho que comprar mesmo. E vou fazer o teste agora. Mas, para fazer o teste, eu vou ter que desligar a bateria do carro. Esperar 10 minutos. Quando for mexer, sempre verifique se vai mexer no ômibus ou... ou... ou voltar, se não torrasse algum chímetro aí, tá? Eu vou desligar aqui a bateria agora por 10 minutos, para zerar a central. E vou mostrar como é que faz aí. Bem, aí eu descer os seus sensores, e falo assim, e o de detonação? Será que não está ligado o chicote no... no... temperatura da água ali, que está perto? O que você faz para saber? Vai pegar aqui, ó, no... no mapinha, e vai procurar ele aqui, ó. Cadê? Cadê você, amigo? Sensor de detonação. Pino 43, e 42, e 32. E o sensor de posição de temperatura d'água é o 38 e o 5. Então, você vai pegar, por exemplo, o pino 38 aqui da central, teria que bater com o quadro de temperatura d'água lá. Isso com a bateria desligada, tá, gente? Para não causar queima. Desliga a bateria, está desligada a minha aqui. Vou chegar aqui, ó. Pino 38 vai ser o meu 2 lá. Então, eu vou soltar o chicote lá, ó. Ó. Do temperatura d'água. Pino 2 aqui, ó. Esse aqui, ó. De cá, desse lado, é o 38 lá. Eu vou colocar o multímetro aqui no modo continuidade, e vou colocar lá dentro do carro. Como é que eu vou fazer isso? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí.